Teste, teste, um dois, um dois, olá, 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 boa tarde, boa noite, porque a gente vai assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo. Press Brats, 2003, da Ubisoft, American Time, parará, parará. Aude? Aude, que é bom nada? Aude? Cadê o áudio, papai? Ah, apareceu o áudio, press start, as mocinhas aqui, new games, continue, abc, vamos ver como é que é esse aqui, ok, casual, semi-casual, formal funk, tem funk hein, funk, lá no formal funk, conteste, batei, vamos lá, não conteste, aqui tem as meninas, ah, Jade, Sasha, Yasmin, vamos lá, Sasha, vamos ver como é que é, não sei o que, vamos ver, tem os países aqui, vamos nesse always on me, todos olhando para mim, vamos ver, instruções, step, para baixo, quando aparece para o lado, aparece para o lado, para cima e para aí vai, cara, é como se fosse um dance dance revolution, igualzinho, ok, o que foi, está no load ainda? Ah, ok, ah, tem que fazer o teste aqui, ó, tem que fazer o teste, ah, sem medo, bora lá, Pelo que eu estou vendo, é a mesma coisinha de dance dance revolution, mimim, milim, 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 é, só que tem as meninas, Maria, Caraca, mais difícil, Caraca, Eu nem estou olhando para a menina dançar, acho que eu coloquei no modo mais difícil, Ó, parece uma bolinha, Difícil, Que isso? A modo freestyle, Você aperta um botãozinho, direcional, Entendi, botão normal, Caraca, Eu gosto desse estilo aqui, Quer dizer, O estilo de botãozinho, que lembra também muito de Guitar Hero, que você usa o controle, Eu prefiro o dance dance, que as musiquinhas dê melhor, né, mas, E é mais fácil, isso aqui é bem difícil, Como é que eu faço do pra frente e pra trás? Caraca, Opa, Olha, legal isso, eu mostro o replay, Aí, ó, Pra criança brincar é legal, porque, Ela pega, E pode até fazer o estilo de dança que a menina tá fazendo, É, Pra criança até que é divertido, Mas, pelo jeito aqui, É, Tem pouca opção, Diferente do Dance Dance Revolution, Se eu não me engano, Dance Dance Revolution tem os caras dançando? Tem, acho que tem as pessoas dançando, Bem, esse foi mais um, Bora pra próxima.